Sim, aí você fala com outro sócio que vai dar tudo certo. Sim, aquele outro sócio lá deu certo? Aí sim, esse é o plano nosso para a nossa empresa crescer. Sim, sim, com certeza. Irmão, mas vou ter que desligar porque eu estou na rua, tá bom? E eu estou com a minha filha e tal. Beleza, a gente se fala aí. Valeu, valeu, tchau, tchau. Valeu. E aí? E aí, vamos? Cadê a minha filha? Ai, vamos procurar meu... Caramba, hein? Você perdeu ela mesmo? Filha! Ainda bem que eu te achei. O que aconteceu? Filha? O que aconteceu? É que o meu sorvete caiu. Ah, filha. Sorvete depois eu compro. O outro. Qual que você quiser. É isso mesmo? Tem certeza? A gente vai lá na sorteria e compra outro. Você escolhe outro. Você pode ir para quantas você quiser. Não tem problema nenhum. É só um acidente isso aí. Tá bom? Filha! Meu Deus, que susto que você me deu! É, ela tá triste porque o sorvete caiu. Ai, meu amor, esse é um sorvete. Não tem problema não, a mamãe compra outro pra você. Tá bom? Vai ficar tudo bem, filha, tá bom? Que cara é essa? Olha, cadê a princesa da mamãe? Olha aqui pra mamãe. Vamos lá, você vai ficar feliz. Você quer sorvete do quê? Vem. Vamos ver que você vai comprar outro sorvete. Vem, vem. Ih, nunca vi uma cara tão brava desse jeito. Meu Deus do céu. A mamãe vai comprar o sorvetinho. Aliás, vamos comprar... Oi, filho, você tá triste ainda? Pai, por que que a mamãe tava com outro homem? Sua mãe beijou o tome? Não, filha. Tua mãe nunca farei isso, não. Por que você acha que ela beijaria o tome? Hoje mais cedo, quando você tava em ligação, a minha mãe beijou outro homem. E você se confundiu, né? Você deixou o sorvete cair, deve ter se confundido. E você fica vendo essas coisas, esse negócio de fantasma, essas coisas assim, e dá uma confundida na sua cabeça. Pode ter se enganado. Não, eu tenho certeza. Filha, é melhor você descansar. Tô vendo que você não tá muito legal, não. Vai descansar, e depois a gente resolve isso, conversa, tá bom? Tudo bem? Vai dormir, vai. Deita aí. E o que é isso aqui? Laura! Que pouca vergonha é essa? Bata! Caramba, Laura! Com a sua filha aqui do lado do quarto, você pode sair. Nossa, acordar o quê? Cada um com a sua vida, né? Eu posso fazer o que eu quiser, não foi isso que você foi perguntar comigo? É isso que você quer pra sua filha? Que belo exemplo de mãe que você tá dando pra sua filha, não é mesmo? Dona Laura! Eu fui uma ótima mãe. Ah, é? Excelente mãe. E a sua filha tá lá no quarto, ela podia muito bem sair aqui e ver essa situação toda, queria ver o que você ia falar. Ela dorme muito cedo, você sabe disso. A gente não tem uma cor... Não quero mais saber. Você sabe muito bem o que você faz na sua vida. Depois não vem reclamar pra mim, viu? Olha o exemplo que você tá dando pra ela. Eu não falo mais nada. Pai! Pai! Oi, filha! Eu vou ter um zinho que você não me contou. Então, filha, eu vou resolver umas coisas e depois a gente conversa, tá bom? Você tá linda, sabe? Continua pitindo, seu cabelo tá linda, linda. Vai ficar mais linda ainda. Mas, onde que você vai? Não vai pra lugar nenhum. Tá bom? Volta lá, vai pitirar o cabelo, termina, tá bom? Eu achei que ele ia ficar mais feliz com a notícia. Não, não tem nada a ver comigo, não. Ele é louco, ele é louco. Esse cara é... Nossa, ele é muito doido. Laura! Laura! Desliga o seu! Tá ficando louco? Que isso? Por favor, que eu te respeito é essa? É, eu tô ficando louco, né? Tá, tá ficando louco, sim. E isso aqui, como é que você me explica? Para de se intrometer na minha vida. Se coloca no seu lugar. Libera o exemplo que você tá dando pra sua filha, né? Quero saber, de quem é o teste? Isso daqui é da Camila. Não é meu, não. E se pôr aqui, meu filho, eu não entendo nada daqui, não. Que coisa chata. Você tá ficando muito chato. Ela que achou o teste no banheiro. E o que que tem que ela achou? É só um teste. Olha o exemplo que você tá dando pra sua filha. Tá bom? Eu quero ver quando ela descobrir que ela não é minha filha. Filha! Como assim? Você não é meu pai? Filha, senta aqui. A gente tem que conversar. Senta aqui. Larissa. Como assim você não é meu pai? Então, filha, que... É... Filha, filha. Filha é seu pai. O pai é quem cria. Não é? Quem educa. Ele que te deu amor sempre, né? Filha, na verdade... É... E ela me pediu ajuda, aí eu vim, né? Você cresceu junto, você foi crescendo, a gente foi criando você aos pouquinhos e tal. Desculpa, filha. E foi por isso que isso aconteceu, entendeu? Mas a gente já ia te falar. A gente só tentou te proteger. A intenção disso foi só te proteger. Desculpa se a gente tá te magoando agora, a gente te ama demais. Independente de qualquer coisa, eu vou continuar sendo seu pai. Você sempre vai continuar sendo meu pai. E você, minha mãe. Ó, filha, você é maravilhosa. Que bom, filha. Te amo, tá? Nós te amamos demais, viu? E você, minha mãe.